Jean Baudin, a sua obra é os seis livros da república e uma outra obra também famosa é só simplesmente da república. Frase de Jean Baudin, nada havendo de maior sobre a terra depois de Deus que os príncipes soberanos e sendo por ele estabelecidos como seus representantes para governarem os outros homens. É necessário lembrar-se de sua qualidade a fim de respeitar-lhes, reverenciar-lhes a majestade com toda obediência, a fim de sentir e falar dele com toda honra, pois quem despreza o seu príncipe soberano também despreza a Deus, de quem ele é a imagem na terra. Então tu já consegue perceber essa clara aliança, essa clara visão de Jean Baudin colocando o rei quase como um personagem mítico. Jean Baudin era francês, ele era membro do parlamento, professor de direito e ele defendia que a soberania é um poder perpétuo e ilimitado. Sendo assim, as únicas limitações do soberano eram a lei divina, de Deus, e a lei natural. E justamente por isso ele vai usar um argumento religioso para justificar esse poder real. Portanto, para Jean Baudin, a autoridade do rei provinha de Deus, é o que a gente vai chamar de teoria do direito divino.